Música Meu nome é Edson Gomes, eu sou pesquisador aqui da Brasiliana USP, coordenador da área de tecnologia e da informação. Também sou professor do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A história da biblioteca nasce alguns anos atrás com a intenção de doação do acervo formado pelo Dr. José Mindlin ao longo de 80 anos da vida dele. Como a coleção Mindlin é composta essencialmente por livros raros e especiais, uma forma de permitir que o acesso ao seu conteúdo seja facilitado é digitalizar as obras. O que nós chamamos hoje de plataforma Curisco, ela foi criada a partir de um projeto open source que é o DSpace. O que nós fizemos adicionalmente em relação ao DSpace foi colocar algumas camadas que não existem no DSpace original. Um livro, quando ele é escolhido para ser digitalizado, ele é colocado dentro de um scanner próprio para livros. Cada página é fotografada e isso vai para um servidor que está acoplado ao próprio scanner. Terminado o processo de fotografia, processo de digitalização, inicia-se então o processo de processamento dessas imagens. A última etapa é empacotar todas essas imagens dentro do formato PDF e se faz então o OCR sobre essas imagens e com isso temos o livro completado. Em paralelo, existem os bibliotecários que produzem os chamados metadados de livros, que é toda a descrição tradicional do livro. Título, autor, ano de publicação e outras informações dessa natureza. Título, autor, ano de publicação e outras imagens. Título, autor, ano de publicação e outras imagens. Obrigado.